Temos 12 candidatas inscritas, são várias fases até chegar à etapa final. Já foi feita a primeira etapa, que era as curtidas no Instagram, foi encerrado no dia 20. Hoje, dia 23, se encerram a etapa das vendas da rifa e no próximo sábado, dia 27, terá o desfile, onde elas vão apresentar uma performance e mostrar elas mesmo para os jurados. E como que serão realizadas as próximas etapas? O desfile vai ser no dia 27, lá no ginásio do Pituchão. Tem os critérios que os jurados vão analisar e elas vão estar lá e toda a população junto para a gente prestigiar esse evento. Bom, Andréia, vai ter ali a praça de alimentação disponibilizado para a população. Isso, vai ser feito no estacionamento do ginásio do Pituchão, vai ter um palco, uma estrutura lá montada e vai ter também alguns barraqueiros ali, vai ter bebida, comida. Então a gente vai ter essa estrutura e uma praça de alimentação para a população também que for prestigiar o evento. Para aquelas pessoas que têm interesse em levar a sua própria bebida, é permitido? Não, não será permitido entrar com bebidas e alimentos no local, porque já tem os nossos parceiros que vão estar lá fazendo a venda de bebidas e comidas. Pelo formato do nosso evento, como a gente fez um evento grandioso, onde vai ter uma estrutura muito grandiosa, nós achamos interessante integrar um show artístico. E aí a gente vai ter o show regional com a Geocasta e logo em seguida vai ter o DJ Odds tocando até altos da madrugada. Então é um formato diferente e eu acho que é quem ganha a população, que vai poder curtir esse evento e já vai ser um gostinho do que vai ser o rodeio, entendeu? Então vai ser bem bacana. E como que foi a escolha dos jurados? Olha, esse ano a gente optou por pessoas específicas. Vai ter dois stylists, um fotógrafo, um professor de passarela. Conseguimos trazer também a Miss Mato Grosso, que vai ser uma das juradas. Então são sete jurados ao todo. Então foram pessoas bem selecionadas, bem seletas mesmo, para que não tenha essa questão de questionamento. E são pessoas que vão realmente poder julgar as meninas e ver quem realmente for boa. E nessa primeira etapa de eliminação serão eliminadas duas candidatas? Isso, exatamente. Dez vão para a fase final, que é a fase do rodeio no dia 15, do 8. E que vão usar o traje de gala, né? Que é aquele traje de franja e tudo mais. Então as dez que classificaram vão ter esse glamour todo no rodeio. Então fica aí o convite para toda a população prestigiar esse evento. Isso mesmo. É dia 27 do 7, a partir das 19 horas, no estacionamento do Ginásio Municipal, nós estaremos lá na etapa classificatória da Rainha do Rodeio.